O espetáculo Sapiens nasce a partir do ano de 2018. Foi uma vontade muito especificamente. Quando a gente pensa no contexto histórico do ano de 2018, foi uma época de eleições. A gente tinha algumas questões muito fortes e estavam muito latentes dentro da cidade de São Paulo, para além dela e principalmente o parâmetro nacional. Além disso, vendo os descasos, das desigualdades e necessidades dos meus alunos no ambiente social, dentro da assistência social e das vivências dos próprios dançarinos da época, me faziam refletir muito sobre a questão do ser humano. O Sapiens é baseado na construção de três livros específicos. Sapiens, uma breve história da humanidade, do Yuval Harari. Tem um livro da Monja Coen com Leandro Karnal, que se chama O Inferno Somos Nós, Uma Cultura de Paz. E da Monja Coen, o Mário Sérgio Cortella, que fala sobre vícios e virtudes. E trazendo aí para a humanidade que essa também é uma escolha nossa. Seguir tanto caminho por vícios, tanto caminho pelas virtudes. A gente traz dentro dessa perspectiva de espetáculo o questionamento de fato se esses homens, essas mulheres que assumiram os poderes, que estiveram à frente de países, que estiveram à frente de estados, que tiveram imposições de liderança, se essas pessoas foram sábias. Se elas se mantiveram sábias a partir do momento que elas tinham o poder nas mãos delas. Mas a ideia não é só você... Não é só a gente ver de um parâmetro da pré-história para a contemporaneidade. A ideia é, a partir dessas reflexões, trazer coisas que fazem parte da essência da nossa construção humana. Eu ofereci, falei para o Renan que poderia trabalhar com o elenco do Corpo Molde e no início do ano passado, que foi 2021, nós começamos a nos encontrar. Eu acho que eram encontros quinzenais virtuais e que eu tive a oportunidade de trabalhar com o elenco toda a questão de saúde mental, de autoconhecimento, de fortalecer quem eles são. E foi muito gostoso de trabalhar. E agora eu estou tendo essa oportunidade linda de trabalhar com o elenco para esse espetáculo que é o Sapiens, que somos nós. Então, é um momento que eles precisam se conhecer para entender quais são as suas dores, quais são os seus medos, quais são todas as suas sombras. A gente teve bastante ensaios virtuais. Então, como falar de ser humano, sendo que a gente não está com aquele ser humano ali presente. E como sentir aquele ser humano se aquele ser humano não está ali presente. Então, foi bem complexo. Foi um processo bem difícil, ainda dentro da pandemia, fazer todas essas descobertas e, ao mesmo tempo, sentir tudo isso. Porque, estando no palco, botando tudo o que a gente tem, mostrando tudo o que a gente tem, é completamente sentimento. E parte disso, né? Que o ser humano, o ser, além de um ser para se descobrir, para se aprender, também é um ser que sente. Eu acho que o tema do espetáculo é um tema muito forte e ele me atinge de uma forma bem direta. Eu sou nordestino, sou gay, sou da arte e, quando toca nesse ponto de a gente não deve se importar com o nordestino, com o preto, com o gay, é algo que me traz um sentimento de raiva, revolta e eu tento sempre colocar isso no palco para que todo mundo sinta mesmo de verdade com a minha verdade, né? De acordo com o espetáculo, com o que o espetáculo quer mostrar para o público. Então, eu busco sempre mostrar isso para quem está assistindo, para quem está do meu lado, sentir a minha energia. Pensar nessa evolução e, ao mesmo tempo, nessa regressão da humanidade é bem complexa, assim, para mim. E, durante os estudos com os formadores, tipo, abriu minha cabeça, assim, de várias formas. Quando a gente deu uma estudada no livro, com o Wagner sobre o livro, do Sapien, e aí ele veio, contou a história e trazer isso para o corpo, trazer tanta formação prática como a teórica e trazer isso para o corpo e levar para o palco, eu achei bem difícil alguns pontos, mas eu tentei buscar trazer isso para o meu corpo de forma mais orgânica possível. Olha, o processo de construção com o elenco, eu achei, para mim, foi muito prazeroso, assim, né? Porque, pelo menos para mim, né? Depois as pessoas podem falar que foi uma merda. Mas, para mim, foi muito prazeroso, né? Porque discutir temas que são sensíveis, né? da sociedade, do mundo, muitas vezes são temas que são angustiantes mesmo, né? Quando a gente fala de algumas temáticas, por exemplo, que perpassam os nossos encontros, por exemplo, como o racismo, como o genocídio, são temas angustiantes demais, para mim, pelo menos. Ao mesmo tempo, discutir isso com um grupo de pessoas bastante jovens, bastante potentes, bastante criativas, foi um prazer, né? Porque é olhar para esses temas que são complexos, que são ardidos, né? Para mim, pelo menos. Mas falar isso com um grupo potente torna a coisa bastante mais leve, assim, para mim foi. Bom, gente, agora a gente vai ter uma chuva de folhas, como vocês estão vendo aqui, isso faz parte da cenografia e também integra a última cena do espetáculo, né? Que é para falar um pouquinho da real grandeza, de onde vim, de onde eu vou, né? Trazendo a história aí dos bailarinos e dançarinos também, que é uma música do André Abujamra. E quem é responsável por isso é o Ráger, Ráger Lua. O interessante é que fazendo o cenário a gente vai refletindo sobre a humanidade, né? E o Renan veio com as propostas de cenografia para ter algum elemento que simbolizasse a guerra. Outros... Eu fiz também alguns bonecos na cenografia, né? E esses bonecos, assim, fala do poder, né? Esse poder aí corrosivo da sociedade. E é isso que vai trazendo o espetáculo e vai levando para esse caminho de pensar e refletir sobre essa desgreta toda da sociedade, né? Bom, depois que eu troquei ideia com o Renan e ele me apresentou a proposta e a gente começou esse processo de criação, eu fiz questão de vir nos ensaios para entender esse corpo, né? Identificar essas necessidades como cada um se identifica, como cada um quer. E aí, levantando essa necessidade e a individualidade de cada corpo, foi começado o processo de confecção, de modelagem, corte e costura para, enfim, dar uma coisa nova, né? Dar uma cara nova e uma estética única para cada. Foi tudo muito novo e também foi muito legal porque, como foi a primeira experiência, ver todo mundo colocando e vestindo porque tudo estava no papel até então, porque tudo saiu da cabeça, fiz modelagem, costurei, fiquei pensando, muito preocupada de servir ou não, né? Porque por mais que tivesse medidas e tudo mais, você nunca sabe como vai ficar o caimento da peça final, né? No caso. Só que deu tudo certo, então, você ver eles vestindo a sua ideia ali é algo assim, que você fala, porra, deu certo. é isso, era isso que tinha que acontecer. A arte é a humanidade, a humanidade é a arte, eu acho que está tudo muito ligado. A gente não vive sem a humanidade, a gente não vive sem a arte, a gente não vive sem essa, sem unir uma coisa com a outra, né? Eu acho que na arte não tem um que não gostou. É a arte, gente, cada um tem o seu meio de levar aquilo. Eu acho que a gente precisa entender que a arte, ela é ampla, ela está em todos os lugares e a arte é isso. Ela é para ser entendida e não é para ser entendida. Eu achei super pertinente a proposta que o Renan trouxe e me toca muito porque ele traz uma gradatividade de todas as problemáticas e é muito explícito, não é nada muito implícito que a pessoa fica, tá, mas essas referências, existem as referências, mas como eu disse, é tipo muito pá, é isso e acabou, e eu gosto assim também, a gente vive num tempo que muitas coisas estão sendo limitadas, né? E eu acho que é importante a gente também trazer essa forma de gritar, de transparecer, de expressar, essa forma de revolucionar de certa forma, mesmo que seja no micro, eu acho que já, tipo, modifica, sabe? Muitas coisas e mostra também a nossa indignação de muitos aspectos no qual a gente está vivendo atualmente. por isso que eu tenho uma grande admiração nesse sentido dessas escolhas, assim, sabe? Eu acho que condiz muito com o que eu também estava precisando falar, expressar. Não só pelo momento histórico que a gente está vivendo, por conta de ainda estarmos numa pandemia, apesar de já termos avançado bastante, afinal de contas, segundo ano já de Covid, estamos em 2022, eu acho que tem um aspecto bastante importante do resgate, que a gente tenta trazer isso para a tona, assim, trazer isso para a cena. Um resgate de como a gente se organiza socialmente, de como a gente se estrutura em termos de sociedade, coletivamente, como a gente consegue colocar a nossa individualidade em relação com o outro, assim, eu acho que uma grande chave desse trabalho são as relações interpessoais, e aí essas relações dentro do sistema que a gente vive a gente consegue destrinchá-las de alguma forma, a gente consegue identificar alguns agrupamentos políticos, históricos, sociológicos, então eu acho que isso é um desafio, porque é difícil para caramba, as ciências sociais tentam fazer isso, a economia tenta fazer isso, a ciência política tenta fazer isso, a antropologia tenta fazer isso, e a gente se colocou esse desafio enquanto artistas, enquanto criadores de cena. Eu acho que falar sobre sáteis é algo muito importante, que acho que sempre tem que ser renovado, tem que ser refalado, tem que ser ressignificado, muita gente já falou sobre essa parte do sapiens, da terra, do aterrar, só que eu acho que a gente está num momento de vida pós-pandêmica, que a gente ficou dois meses trancados, confinados, cada um na sua casa, vivendo nas suas intimidades, que acho que trabalhar isso de voltar para a terra, de voltar, de aterrar e de criar esses novos vínculos, essas novas relações, acredito que tem uma fundamental importância, acho que cada um faz de um jeito uma coisa, então o sapiens feito por uma outra pessoa vai ser completamente do que o corpo molde está fazendo agora, acho que é importante isso ser mostrado para o público. Eu faço humanidade muita coisa, então eu faço esse pensamento assim, pensando o ser humano desde o momento da concepção até o ficar de pé, então realmente nesse lugar que todos nós como humanos fazemos, que é essa ação de ficar de pé. Olha, está sendo bem gratificante e desafiador pegar uma galera jovem, com muita energia para gastar e tentar passar e colocar um pouco da minha vivência, do meu entendimento em relação a essa pesquisa que eu venho desenvolvendo, pesquisa não, dentro desse estudo e dessas experiências corporais que eu venho desenvolvendo ao longo do tempo, então para mim está sendo muito prazeroso estar nesse processo dessa quase reta final aí, beirando a estreia e estar contribuindo aí para juntar esses corpos, digamos assim, em cena, todos eles num único corpo só que é o corpo brasileiro. E aí é o seguinte, como a gente está nessa perspectiva de entender o que é esse fazer artístico, né? É o corpo propondo dentro das ações, das criatividades, das sensações, das emoções que ela construiu e, além de tudo isso, existe aquela reflexão, você sente o processo de coreografia o tempo todo, né? Que está ruminando dentro de vocês para que ele aconteça. Nós vamos brincar, nós só vamos brincar. vocês conhecem esse objeto aqui, falou? Falar sobre esse tema, ele, eu acho que até disse alguma coisa no encontro com eles e elas hoje, parte do entendimento de cada alma que está disposta a desenvolver esse processo, né? Que vem desse embrião que é cada um de nós, com a nossa história, com a nossa trajetória, lidar aí com esses encantos e desencantos que nos atravessam para estimular outras pessoas terem um olhar mais sensível, mais afetuoso com nós mesmos e com os outros. e dentro dos jogos teatrais, dentro dessas trocas com eles e com elas, para mim tem sido muito prazeroso porque eu sinto que a cada encontro há uma evolução, já é perceptível os incômodos, quanto nós estamos ganhando ou perdendo tempo, já tem essa preocupação de dedicação, eu estou ganhando ou estou perdendo tempo, o quanto de verdade eu estou me dedicando a ter foco, a estar centrado, eu estou percebendo o tempo rítmico para uma entrada e saída de uma cena, mesmo numa brincadeira, pulando corda, jogando escravos de Jó, como... e isso já é uma coisa que é bem satisfatória para quem está provocando, para quem está dirigindo, que já existem esses degraus que estão sendo galgados por cada um dos intérpretes no seu tempo necessário. Esse projeto tem uma especificidade muito dele, porque a proposta do Sapiens é uma proposta complexa, que tem um começo, um meio e fim de uma história que se propõe a ser contada, de uma reflexão que se propõe a ser colocada para jogo, para a nossa reflexão do público, da equipe que está produzindo e tudo mais. Então, é algo bem tenso para todos que estão envolvidos e todos que se depararão com essa construção toda. E aí, trazendo essa reflexão toda, essa especificidade toda para dentro da construção do documentário, da parte audiovisual, da fotografia, de palco, dos ensaios, a gente tem pensado, eu tenho pensado muito sobre os detalhes que a gente pode trazer disso tudo para transformar essa passagem toda, essa energia, essa sinergia toda de todos que estão envolvidos para dentro desse produto audiovisual. É um espetáculo que ele é de periferia, ele é feito por pessoas periféricas, mas ele bate de frente com qualquer um do centro. Ninguém do centro pode vir dizer que o que a gente está fazendo aqui é menor, porque a gente está entregando tanto quanto ou mais. E isso precisa ser dito. Então, quando a gente está falando sobre essas imagens, o que a gente quis passar com elas? Exatamente que a gente pode se equiparar a pessoas que estão em qualquer lugar construindo arte. E esse era o nosso objetivo e foi um objetivo alcançado, uma meta alcançada, ver na estreia, por exemplo, as pessoas aplaudindo de pé, ver a quantidade de pessoas que estiveram aqui mostra para a gente que o nosso trabalho foi bem sucedido. Então, nós construímos uma comunicação capaz de trazer as pessoas ao teatro e olha como isso é importante em uma pós-pandemia. Isso é muito legal, muito legal. Pô, eu tirei você de casa para vir até o teatro porque você viu a arte que eu fiz. Saca? Então, isso é um tipo de coisa que faz o nosso trabalho valer a pena. Nesse período da pandemia, todo mundo está passando por esse momento de uma reflexão, pessoal e também uma reflexão coletiva. Como que se der essa relação coletiva. Porque a gente viu várias situações nesse período e situações boas e ruins de coletividade mesmo, de se ajudar. e o projeto ele traça uma evolução que é interessante. Acho que a gente também pode fazer alguns paralelos, links com algumas referências que estão aí de filmes, guerras do fogo até o próprio 2001 ser um espaço que tem esses seres animalescos que o espetáculo propõe que vai mostrando essa evolução e até a gente se tornando esse refém da tecnologia que acho que é algo que está bem em pauta nesse momento. Agora que a gente vê essa questão de inteligência artificial esse mundo de metaverso enquanto também essa tecnologia começa a aprisionar a gente e esses conflitos que também começam a nascer do ser humano e até hoje esses conflitos de guerras e tudo mais que a gente está vivendo ainda hoje no ano que estamos. Então essa reflexão é legal porque acho que até que a vez da dança que a gente não utiliza a palavra algo que o corpo vai trazer essa reflexão para o público então é um desafio bem legal e que quem está nesse processo está constantemente refletindo sobre tudo isso. Colocação, colocação Fausto é bastante complexo difícil você estar numa posição de ensaiador mas eu acho que eu tenho uma relação bastante próxima com o Renan porque ele sempre fala o que ele está pensando o que ele está estudando da onde surge a coreografia e o que ele quer transmitir com ela e aí a gente vai fazer nossa parceria para tentar estimular cada vez mais os intérpretes a conseguir desenvolver toda a sua expressidade corporal para conseguir comunicar o que ele quer dizer mas ao mesmo tempo eu não estou tão presente durante todo o processo de criação mas a gente vai tentando equalizar toda essa espacidade para a gente conseguir desenvolver um trabalho uníssono para com que o ensaiador esteja a favor do pensamento do coreógrafo e ao mesmo tempo contribuindo para o desenvolvimento dos intérpretes dos bailarinos nossa provocação cênica foi uma coisa muito desafiadora assim porque me propôs conseguir ver o espetáculo de fora estando imersa nele também como intérprete então eu acho que uma das maiores provocações inquietações que ficava dentro de mim é pensar como que a gente pode falar de humanidade se arriscar a falar de humanidade num mundo que a gente vive em que pessoas tem a sua humanidade medida o tempo inteiro né tem a sua existe uma escala de humanidade muito bem definida no mundo em que a gente vive então como a gente fala de uma coisa que ainda não existe ou não existe para todo mundo então eu pensei muito que o processo da provocação cênica foi como que eu poderia encontrar caminhos para que a gente explorasse isso mas também que a gente entendesse que a gente não vai responder coisas com esse espetáculo eu acho que esse espetáculo ele é muito mais para perguntar e ele é muito mais uma ponte né uma ponte que a gente constrói toda vez que a gente dança e que é uma ponte para essa humanidade que a gente imagina e que a gente sonha que possa existir que ainda não existe mas que pode existir eu acho que esse é o principal foi o principal objetivo das provocações a gente acreditar que é possível e aí a gente tem vários pontos né a gente passa desde o comecinho assim né a gente tenta trazer um pouco desses sapiens e a gente vai evoluindo e chegando nessa sociedade atual a gente tem um momento que a gente tem o rei rato e a representação desse rei rato né desse sistema que a gente tem hoje em dia então quem é esse rei rato e quem nós somos diante desse rei rato né desse sistema quando a gente coloca o nosso focinho de rato e fica ali né dentro daquele sistema certinho e seguindo ali a ordem de alguém e a gente chegou até até um processo sobre cada cena e essa cena especificamente que tem a presença do rei rato a primeira vez que ele aparece que se chama cena do mundo pra mim é uma representação de como a gente assim o rei rato pega e dá um terno pra um dos intérpretes e é tipo assim parabéns agora você pode entrar no sistema também então como a gente tá incluído né a gente quer esse terno e por que a gente quer esse terno por que a gente quer esse sistema na verdade a gente não quer mas a gente precisa entrar nele então esses conflitos assim a gente traz um pouco também dessa coisa do celular da contemporaneidade né esse celular que prende a gente e ao mesmo tempo é o nosso escape dessa realidade então a gente vai trazendo essas nuances do atual e também de como esse sistema vai se formando é falar da humanidade é meio difícil porque apesar da gente ser né a mesma coisa que é o sapiens a gente ainda é muito diverso com culturas muito diferentes umas das outras e pensamentos e opiniões muito diversos eu acredito que a arte ela traz pra tentar meio que sincronizar e sintetizar assim cada linguagem pra gente conseguir transmitir assim essa mensagem mesmo uma mensagem que é de um grupo que pensa sobre a mesma coisa e a gente conseguir transmitir pra outras pessoas e a arte fazer parte desse subjetivo assim eu acho que ajuda a entender melhor porque tem gente que não entende muito bem se você fala ou se você lê e assistir um espetáculo de dança e ver formas e objetos e elementos cênicos que contextualizam com todo esse processo eu acho que ajuda a refletir melhor e aí entender a mensagem que a gente tá querendo passar A real grandeza é de onde vim A real grandeza é pra onde vou A real grandeza é de onde vim Se eu lê A real grandeza é pra onde vou A trilha completa foi feita e compartilhada. Ela foi criada pelo Franklin Leocardio e também pelo Rubens Oliveira Martins. Mas, para esse espetáculo especificamente, nós tivemos a honra de ter a participação do André Abujamra, cedendo uma das músicas dele que se chama Real Grandeza. Essa música faz muito sentido e era uma das músicas de referência para a criação do espetáculo. E, a partir dessa cena, a gente fala sobre o que entendemos enquanto processo de evolução. Que, para nós, enquanto seres e enquanto espécie, a gente precisa reconhecer de onde viemos, qual é a nossa história, qual é a história do nosso corpo, qual é a história da nossa família, quais são as histórias dos nossos ancestrais, para que a gente projete para onde a gente vai, para que a gente não cometa os mesmos erros e que a gente possa evoluir. O evoluir, ele não tem significado se não tiver sentido com o que nós vivenciamos, o que o nosso corpo vivencia. E aí, cada um dos intérpretes, em oito solos, trazem o contexto das suas histórias, de onde eles vieram, para onde eles foram, e como isso é construído ao decorrer da sua vida, para que essa evolução, de fato, esteja presente sempre. Uma das coisas que tem muito a ver ali no processo em si, da criação das músicas, da trilha sonora, é que as trilhas, as minhas trilhas, são todas instrumentais, elas não possuem voz, e principalmente elas são de longa duração, de cinco, seis, e tem até nove minutos. E isso é uma conexão muito importante com o que a gente vive hoje. Pouco tempo da nossa vida a gente passa tentando se deleitar com as coisas, com tempo suficiente. Então, essas músicas tentam trazer você para esse ambiente de longo tempo, longa espera, situações longas, um conflito. E se você for parar para pensar, a gente vive num momento, a humanidade toda, de um jeito rápido demais. A gente está sempre muito rápido, está sempre correndo, está sempre indo atrás. A gente não para para refletir, não para para pensar, não para para estudar. Então, essas músicas longas refletem muito isso. Então, quando vocês escutarem, vocês vão ver. Músicas de nove minutos, músicas de dez minutos, isso tudo é uma cena só, que interpreta um momento só. Na nossa vida, a gente também fica muito tempo nessas situações, é só a gente que não percebe. Então, é meio que um chamado para a gente poder parar um pouco e, sei lá, filosofar, refletir sobre as coisas no tempo certo. Eu sinto que nos últimos anos de pandemia, a gente tem refletido muito sobre a questão de humanidade. Saiu da lama muita coisa também, apareceu muita coisa. Apareceu para a sociedade a violência que é a política no país, não só no país, no Brasil, mas no mundo. As religiosidades, as agressões e, ao contrário também, as possibilidades de mudança no mundo. Tudo ficou mais nítido, o racismo, a violência nas diferenças sociais. Então, quando o Renan me convida para esse projeto Sapiens e as reflexões que traz, desde a violência da tecnologia até a possibilidade que ela tem de unir pensamentos, e também pensar na comunicação que a gente foi criando ou descriando, isso fez com que o meu trabalho com a trilha fosse muito intenso. Eu me fechei no estúdio durante horas e horas, semanas, tentando dar leitura a essa criação de pensamento que o projeto Sapiens traz. Eu quero agradecer imensamente a toda essa equipe que fez e que faz o Sapiens acontecer. Em algumas reuniões, junto com o elenco, eu trouxe para eles, que é muito engraçado, porque ali no ensaio, são, sei lá, nove formadores que foram, estiveram presentes nesse processo, mas existem outras 24 pessoas que trabalham por fora para que esse projeto, para que esse espetáculo aconteça. Duas pessoas na iluminação, duas pessoas na cenografia, duas pessoas na produção, uma pessoa na direção, uma pessoa na limpeza coreográfica, e aí duas pessoas na maquiagem. Quando a gente vai ver, é um conjunto de pessoas para que esse espetáculo aconteça. Eu sou muito grato a cada uma dessas pessoas, porque elas integram um sonho, uma possibilidade. Nesse ano, esse projeto, por exemplo, contemplou a necessidade que a gente tinha de ter um espaço para ensaiar. E ter um espaço para ensaiar na cidade de São Paulo é um privilégio, pra caramba, assim, sabe? Com espaço, com qualidade, com pessoas que estejam disponíveis, e todas essas pessoas fizeram isso acontecer. Então, eu sou muito grato a essa equipe técnica, formativa, artística, que ajudou a pensar nesse conjunto do espetáculo, que ajudou a pensar na estética desse espetáculo, que ajudou a pensar na trilha, que ajudou a gente a construir pontos o tempo inteiro, que ajudou a gente a trazer um rosto para esse espetáculo. Eu acho que é exatamente isso. Quando a gente fala de processos artísticos, diferentes de muitos outros grupos, onde a gente tem uma grade de funções, aqui a gente tenta buscar um olhar muito mais horizontal, para que tudo esteja mais alinhado, para que a gente converse muito. Para a criação desse espetáculo, eu me disponibilizei muito a não só ouvir, mas estar muito atento a cada um dos detalhes. Mesmo assim. E eu fico muito feliz que as pessoas que estiveram nesse processo, desde a produção até o elenco, estivessem atentos e atentas e atentes a cada um dos detalhes desse espetáculo. A Criação do Brasil A Criação do Brasil A Criação do Brasil A Criação do Brasil A Criação do Brasil